Está no ar mais um Antenazos na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, eu quero desejar o bem sobre a sua vida, espero que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a doce comunhão do Espírito Santo de Deus seja com a sua vida, hoje, no dia de hoje. Muito bem, Antenazos na Geral hoje é dedicado a perguntas e respostas, é o programa onde nós recebemos as suas perguntas, os temas que você nos envia e hoje nós vamos debater sobre ele. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é pastor, trabalha com o discipulado, encontro nas casas, pastor Osias Matos, seja mais uma vez bem-vindo, Antenazos na Geral. Sempre um prazer, quero dizer aí para os irmãos que têm mandado suas perguntas, que nós aqui estamos, muito prazer para debater tudo isso e responder a pergunta de vocês, espero que satisfaça todos. E também para participar, ele que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Obrigado, Pablo, sempre um prazer retornar aqui. Eu particularmente gosto muito da temática desse programa, que é o perguntas e respostas. Não temos resposta para tudo, mas vamos pedir a Deus a direção do Espírito Santo para a gente poder esclarecer algumas coisas. Obrigado. Muito bem, ele também que é pastor, escritor, conferencista internacional, pastor auxiliar na Assembleia de Deus Ministério Plena Unção na Tijuca, Rio de Janeiro, pastor Anderson Bravo. Seja mais uma vez bem-vindo, Antenazos na Geral. Obrigado, Pablo. Gostei que você começou. Geralmente os pastores terminam o culto com a bênção apostólica, né? E tu começou o programa, eu gostei, gostei, achei legal. Não, eu vou fazer esse domingo na minha igreja, gostei. Vou começar o culto com a bênção apostólica. Se você tem pergunta, liga aí para mais 50 pessoas que os pastores vão responder. Eu não vou responder nada, não. Deus abençoe. Muito bem, e ele também que vai participar hoje, é presidente da IEAD, Terra Brasil, Ministério de Madureira, mestre em Teologia, pós-graduado em Filosofia Moderna e Contemporânea. E também é professor Luiz Guatura. Seja bem-vindo mais uma vez, Antenazos na Geral. Obrigado, pastor Pablo. Obrigado a todos. E você que está em casa, pode mandar sua pergunta, que os pastores vão responder. E o Bravo vai responder bem, vocês veem bem que ele toma o ambiente do programa e só ele que sabe tudo aqui. A gente só fica aprendendo com ele, viu? Foi bom, foi bom. Nós somos apenas espectadores, né? É, a gente que são os preu, né, pastor? Somos espectadores. O pastor Ziz e eu ficamos calados, só ouvindo. Então vamos começar aqui com o Bravo. Pronto, já está com a bola aqui. Ele faz jus ao nome de Bravo, ele faz jus ao nome de Bravo. Vamos lá, pastor, vamos atender aqui a demanda do nosso telespectador. Primeira pergunta que chegou aqui é o seguinte. Olá, gostaria de saber sobre ofertas alçadas. Como devemos dar todo mês? Devemos dar todo mês como dízimo ou devemos dar voluntariamente? Como é que na igreja de vocês, vocês tratam a oferta alçada? E para que propósito? Com que motivo? Qual o argumento que a gente utiliza? É bíblico? O dar é um ministério, né? E ele está, é um meio de graça, que ele está no nível espiritual, no mesmo nível de oração, palavras, jejum. Então você não pode querer colocar regras para a tua generosidade. Você só tem que ter um coração voluntário, sincero. E se há algum apelo para alguma coisa específica, você tem que orar. E se o teu coração te conduz a isso, então você faça em obediência ao que Deus está te mostrando. Não se prenda a uma regra de ter que ser uma coisa sequencial, mensal, ou o que for. Sempre que houver uma necessidade, seja sempre pronto a ser um canal de Deus usado para que atenda aquela necessidade. Porque tem muitos pastores que utilizam esse argumento para poder a pessoa oferecer um sacrifício maior do que o normal que ela tem feito. E muitas vezes também apresentam uma proposta de recompensa espiritual, uma espécie de barganha com Deus. Uma venda de indulgência. Pronto, uma bula-papau do século XXI, uma indulgência. Ah, sim. A do XVI para o XXI. E aí, como é que vocês fazem lá, pastor Luiz? Eu sou pastor de igreja, presido uma igreja há 12 anos. Eu sempre falo que eu sou pastor vocacionado porque eu tenho um emprego fora, trabalho fora. Mas eu tenho uma concepção de que pastor deve viver do ministério, deve viver ali da igreja, submisso e sujeito à circunstância da igreja. Se ela tem recurso, deve viver com mordomia, de acordo com o recurso dela. Se não tem, deve sofrer junto com a igreja. Então, lá na nossa igreja, na minha concepção, o dízimo é uma coisa que os irmãos devem entregar. E a oferta alçada, eu entendo que é para melhorar a igreja. O templo, a instituição, o conforto, enfim. E há, como diz o texto, para que haja abundância. Então, o que é a oferta alçada? É um costume judaico, nosso costume é judaico-cristão. O judeu, ele entrega o dízimo, não todo mês, ele entrega no ano. Ele deposita uma conta bancária, o dízimo dele, todo mês. E no final do ano, ele manda aquela remessa financeira para Israel. E junto com o dízimo, como Israel é um país seco, desértico, então eles constroem parques. Então, o que o governo faz? O governo faz um levantamento, um orçamento, quanto custa para construir um parque? E aí, faz um orçamento no ano, quanto vai gastar? E aí, ele coloca à disposição dos judeus entregar uma oferta alçada para cuidar daquele parque. Então, você banca uma árvore. Quanto custa uma árvore? Uma árvore para bancar durante o ano inteiro custa tanto. Então, junto com o seu dízimo no final do ano, você manda essa oferta, você junta também todo mês. Separa o dízimo e a oferta alçada. E no final do ano, você manda o dinheiro para Israel, os judeus fazem isso, para poder bancar aquele parque. Então, isso é um costume judaico. A igreja é a mesma coisa. Geralmente, a alçada, no costume judaico, é utilizada por um bem comum. Sim, a oferta alçada é para isso. Não é para o pastor, mas para um bem comum de todos. Todos, todos. Viu que não fui eu que falei primeiro, né? Só viu que não fui eu que falei primeiro. Você viu que quem tem o HD ali atrás, ali, é ele. Brincadeiras à parte, vamos lá. Primeiro, pastor Pablo, eu não estou aqui dizendo que a pessoa que fez essa pergunta está com essa intenção. Mas eu me preocupo muito com essa geração que questiona algumas coisas de princípios já pré-estabelecidos na Bíblia. Eu me preocupo muito com isso. Porque quando a gente está do outro lado, a gente faz um monte de coisa e não pede satisfação de nada. Bebe-se, prostitui, adora ídolos, faz obrigações, vai para a encruzilhada e obedece. Quando se converte, fica cheio de nome toque. Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu tenho que fazer aquilo? O primeiro ponto é isso. Não estou dizendo que essa pergunta é essa conotação, mas eu quero afirmar isso aqui. Dois. Eu preciso também dizer que dízimo e oferta, em detrimento ao que foi feito com ele ao longo dos anos, não muda o que eles representam. Então, o que fizeram com dízimo e oferta não muda o que dízimo e oferta representam. Nós aprendemos que o dízimo está dentro de um princípio imperativo de Deus. Se você observar as duas palavras, entregar o dízimo e fazer discípulo está na mesma ordem imperativa. Trazer e fazer. Fazer. Então, Deus não perguntou quem podia. Deus não perguntou quem teria condições. Ele estabeleceu uma ação imperativa. Então, o dízimo é compreendido e entendido que todo cristão, membro de uma igreja, ele entrega o dízimo para que esta igreja tenha a sua sustentabilidade, compreensão lógica. Não estou entrando em méritos teológicos, não estou usando interpretação judaica ou não, estou usando uma lógica. Oferta é algo voluntário. Você pode fazer ou não, que não muda em nada, ter o nome no livro da vida, ir para o céu ou para o inferno, não tem nada a ver com isso. Eu também compreendo, fazendo uma linha não exagerada, sobre o sacrifício. Eu entendo que existem momentos, situações em que você compreende, isso está na Bíblia, e observando o caminho que você está e vendo que é difícil, com esse dinheiro comprará o que deseja a tua alma. Eu entendo que existem momentos que uma oferta estabelecida, por princípio, pode mudar uma estrutura. Davi fez uma oferta que mudou e quebrou uma maldição. Então, assim, a gente não pode pegar, por causa dos escândalos, anular princípios estabelecidos. Eu, aí você fez uma pergunta, o que é feito? A minha igreja, onde eu sou pastor auxiliar, hoje eu não sou pastor, eu já fui pastor de cinco igrejas, hoje eu sou pastor auxiliar. A nossa igreja é uma igreja que está em construção, e é uma igreja que faz um trabalho social com muito respeito às demais, nos bastidores, muito grande. Remédio, assistência social, então a gente sabe a estrutura que tem. Nós temos um trabalho missionário no Nordeste do Brasil, então todo esse dinheiro, ele funciona para isso. Aí eu estou falando da minha igreja. Eu não posso falar do que a igreja do pastor Silas faz com o dízimo e oferta que entra. Eu sei o que faz na minha igreja. Então, por causa dos escândalos, das fazendas, dos dinheiros na cueca, as pessoas ficaram com receio de dar dízimo e oferta. Perfeito, né? Vou fazer uma outra pergunta, porque são dez perguntas hoje. O programa hoje é para atender às dez perguntas que a gente recebe. Acho que está esclarecida essa aí, né? Não, está ótimo. Eu vou perguntar aqui para o Silas, pastor Silas, mora uma outra pessoa aqui mandando. Moro há seis anos com o meu companheiro. Não somos casados e não me batizei por causa disso. Queria casar e depois me batizar. Este é o correto? E a ceia? Posso tomar? Rapaz... Já aconteceu esse caso lá? Bem, isso aí é... Acontece. Isso aí... Aí, vamos lá. O Brasil tem a lei do casamento. Antigamente, quem legislava sobre o casamento era a Igreja Católica, né? Desde a época do Império, não havia cartório. Então, a própria Igreja, o casamento religioso, tinha status também de casamento civil. Meu pai casou no Nordeste há muitos anos atrás e casou na Igreja Católica e não casou no cartório. Mas, quando chegou aqui, foi depois estabelecido o casamento civil também. Existe uma lei que foi promulgada, se eu não me engano, pelo Fernando Henrique Cardoso, em 1996, que é a chamada Lei da União Estável. A lei que havia antes era a Lei do Concubinato. Já o nome já era pejorativo. Então, pessoas viviam junto com o seu companheiro. O companheiro morria e a pessoa ficava, ó, Deus dará, não tinha direito à herança, não tinha direito a nada. Aí, criou-se a Lei 9.278, que é a Lei da União Estável. A Lei da União Estável, ela diz que é a união entre um homem e uma mulher, que visa constituir uma família, que é de caráter duradouro, contínuo e de conhecimento público. O que é uma união estável, não é eu que digo, é a lei que diz o que é uma união estável. O Conselho Nacional de Justiça, junto com o Supremo Tribunal, rasgou a Constituição e pegou essa lei e favoreceu aí os homossexuais que estão registrando a união estável e depois transformando a união estável em casamento. O Brasil não tem uma lei de casamento para homossexuais, mas criou-se uma jurisprudência e, através dessa jurisprudência, eles pegaram um atalho para poder casarem. Então, o que é que acontece? Eu, particularmente... Hoje, no Brasil, vive um paradoxo, né? Os homossexuais querem casar e os héteros não querem. Isso. Eu, particularmente, entendo o seguinte, existem pessoas que estão na igreja que não podem casar para não perder a pensão. Então, vive com outra pessoa. E ali, às vezes, está 20 anos de relacionamento, 30 anos. E caracteriza para elas a união estável, está caracterizada ali a união estável. E aí, alguns pastores não batizam, alguns pastores não dão ceia. Eu entendo que isso não é um princípio bíblico. Porque, se nós formos para Gênesis, capítulo 12, Deus disse assim para Abraão. Abraão, em ti serão bendita todas as famílias da Terra. Uma pessoa que vive em união estável não é uma família? Claro que é. Tem pessoas que são casadas, têm a certidão de casamento, claro que um erro não justifica o outro. Mas tem uma vida totalmente desnivelada, não tem testemunho. E tem pessoas que vivem na união estável, são bons cristãos, são pessoas que dão testemunho, são pessoas que têm uma vida idônea. Agora, claro que tem que o pastor buscar também, resguardar e ajudar essas pessoas para casarem. Vamos casar, mas também discriminar uma pessoa que vive na união estável. Botar essa pessoa no gueto, jogar essa pessoa para fora. Seu dízimo dá para mim, mas você não pode cantar no coral, você não pode cantar no grupo, porque você está em pecado. Seu dízimo, sua doação. Isso, você está em fornicação. Eu não entendo que está em fornicação. Não entendo bíblicamente falando. Porque se não, não é família. Não é família, é o quê? Aquilo ali é o quê? É um ajuntamento? Então, eu não sou a favor, não estou aqui fazendo apologia à união estável. Mas eu entendo que o pastor tem que ter uma visão mais ampla e não só discriminar. Eu fui dirigir uma igreja nas Pedrinhas, na comunidade, tinha lá dez casais que viviam na união estável. Eu levei essas pessoas para o cartório. Muitos não sabiam nem o que é abrir firma. E aí, pastor, abrir firma? Vamos lá abrir a firma. Levei para o cartório, abri a firma, fiz a juntada da documentação, levei lá no órgão que dá o atestado de pobreza, foram no cartório e regularizaram. Porque a própria lei da união estável diz que o Estado tem que favorecer a conversão da união estável no casamento. Então, a pessoa precisa ser respeitada nesse princípio. Boa. Pastor Luiz, como é que deve acontecer? A gente deve olhar para cada caso um caso ou a gente deve ter a mesma decisão independente do caso? Não, eu entendo o que o pastor Silas expôs aqui. É interessante esse ato dele de pegar, que é o que a igreja deve fazer. A igreja não deve deixar, apoiar, não, estável, então continua e deixar Deus dará. Eu penso que a igreja deve pegar o casal e casar primeiro para fazer todos os termos de batizar, santa-se, enfim, o dízimo dele é com ele, não tem obrigado a nada. Por quê? Porque a lei, o Código Civil Brasileiro diz o seguinte, que casamento, casamento é quando duas pessoas se dispõem a ter uma vida conjugal. Isso é a lei da lei civil, o Código Civil Brasileiro. A lei do concubinato, que o Fernando Guilherme mudou só de nome para a união estável, por que ele fez isso? Isso é questão capitalista. Porque hoje, pastor Pablo, nós temos que tomar muito cuidado com o resultado lá na frente, nem agora não. A gente pensa que algumas regras melhoram muito a situação, mas não é não. Lá na frente, a consequência vem. Por exemplo, muitos crentes que casaram com a irmãzinha da igreja, o rapaz era um rancatoco, a irmãzinha também era feinha, casaram, Deus prosperou, ficou rico. Aí, a irmãzinha continua feinha, porque não consegue melhorar, acostumado na igreja, aquela coisa toda. O cara fica rico, tem uma secretária bonita. O que ele faz? Ele se junta com a secretária. Se ele divorciar, ele tem que rachar a empresa no meio e dar para a irmãzinha feinha lá. Só que ele dá para a irmãzinha uns 10 mil por mês, ela fica feliz da vida. 10 mil por mês, é dinheiro pra caramba. E ele vive com a secretária com o pacote todo. Aí vem a lei da união estável. Ele não divorcia e tem uma vida estável. Nossa, a união estável. E aí, ele vem para a igreja, o tempo vai passando, bate a saudade da barra da saia da igreja. Ele começa a vir na igreja. E aí acontece, começa a ofertar, dizimar, aquele negócio todo. Chega uma hora que ele quer exigir direitos também. Só que ele não tem direito, porque ele tem que divorciar da ex-mulher e casar com a outra. Se ele fizer isso, ele tem que rachar o império. E aí, então, a lei do concubinato, que agora virou a união estável, facilita essa miséria dentro da igreja. Facilita. Porque a lei do... Essa lei de união estável, ela facilita o capitalismo. A pessoa não quer abrir mão dos bens, então faz isso. Dois solteiros podem ter a união estável. Se um dia separar, rasga esse recibo. O que tem? Dois filhos, um pra você e um pra mim. Dois carros, um pra você e um pra mim. A casa, vende racho no meio. Vai lá no cartório, rasga, acabou. Ele continua solteiro e ela solteira. E a lei, não. Quando você casou, de acordo com a lei brasileira, você nunca mais vai ser solteiro. Ou você vai ser viúvo, divorciado, disquietado, separado, mas solteiro nunca mais. Agora, na união estável, você volta a ser solteiro, assinar de solteiro. Normal. Porque é uma lei só ali dentro do cartório. Não é uma lei... Não, não é uma lei só dentro do cartório. É uma lei complementar ao constitucional. Sim, mas se o senhor rasgar... Desculpa, pastor, mas a lei da união estável, ela tem o mesmo estado do casamento. Se o senhor rasgar, pastor, volta, volta, volta. Todas as prerrogativas que o casamento dá, a união estável também dá. Sim, dá, mas é nesse sentido, é um capitalista. Então, eu penso... Mas a minha pergunta aí, eu vou fazer uma pergunta. Não estou aqui levantando nenhum tipo de bandeira a favor ou contra. Mas até que ponto essas leis... Ela tem cuidado com ela. É, até que ponto essas leis, elas estão em concordância com o que a Bíblia afirma. E é isso aí. Agora essa pergunta a gente vai responder no próximo bloco. Esse aqui vai deixar aquele gostinho de quero mar, né? Você que está assistindo aí e mandou essa pergunta. Espero que até aqui, essa resposta aqui, possa ter atendido a demanda do seu coração. E depois vamos responder aqui a pergunta do pastor Anderson Bravo, que também é pastor para responder, mas também está fazendo pergunta. Está fazendo parte. Muito bem, não sai daí não, tá? O Antenazos volta já, já. Antenazos na geral, está de volta aqui para o segundo bloco, sempre incentivando você a participar conosco. Anote o telefone da Boas Novas aí, mande para a gente uma mensagem de texto, sugere um tema para a gente abordar aqui durante a programação. Então, visita o nosso site, www.boasnovas.tv, diga para pessoas do outro lado do país para assistir, mande um link para ele. Temos um, estamos pertinho de você, num canal no YouTube. Esse programa, vai para lá, pode assistir novamente essa programação, visita nossa página no Facebook. Nós estamos em todas as redes sociais para poder chegar mais perto de você e sempre edificar a sua vida. Muito bem, terminamos o último bloco com duas perguntas, mas surgiu uma terceira aqui que o pastor Anderson Bravo fez. Pode repetir, pastor? É porque foi tratada aqui a ideia dessa formalização. Eu me preocupo, e é uma preocupação honesta, não tem nenhuma conotação aqui de desmerecer o raciocínio dos dois pastores, não. É que, às vezes, para algumas coisas, as leis são contrárias à palavra de Deus. E, para outras coisas, a lei é a favor à palavra de Deus. A minha pergunta é, até que ponto essas leis estabelecendo esses princípios, elas vão de acordo realmente com a palavra? Porque eu, particularmente, eu entendo o raciocínio do pastor Silas, como diz o seguinte, quando Deus estabelece um princípio, todas as famílias da Terra, Ele não estabeleceu a família que tem a certidão de casamento e a família que não tem a certidão de casamento. Ele está vendo o princípio de vida familiar. E é esse princípio de vida familiar, repetindo, não levantando uma bandeira. Então, ninguém casa, ninguém casa e tal. Mas nós entendemos, sim, por exemplo, o senhor estabeleceu ali o raciocínio, o seguinte, de um cara que era pobre, a mulher também era pobre, o cara ficou rico e a mulher dele, com todo o dinheiro, continuou feia, ele ficou melhor, casou com a secretária. E quem não tem essa história? E quem foi um cara que foi do mundão, teve uma vida que não conheceu Jesus, e aí o cara tem filho de outro relacionamento, tem dois, três filhos lá, três, quatro filhos lá, mas agora ele está com aquela companheira já há 15 anos, vai para a igreja, mas para acertar aquilo ali legalmente, é uma burocracia que a gente vive num país assim, mas ele vive em paz, vive bem com aquela família, mas tem os biricuticos lá de filho, esse cara vai ser excluído a tomar ceia. Mas olha só, deixa eu... Essa é a questão aqui, esse cara vai ser excluído de participar do corpo de Cristo, porque eu estou dizendo o seguinte, meu irmão, olha só, você está aqui, eu aceito a tua oferta, eu aceito o teu dízimo, eu tenho uma experiência particular sobre isso, nos meus primeiros anos de igreja, a irmã Fátima, casada com um marinheiro, e geralmente é mulher que questiona isso nas igrejas, porque elas acham bonito cantar no coral, elas querem fazer parte do grupo, e a igreja vai excluindo. Ela era casada com um camalho que não queria casar com ela, mas vivia com ela, e não queria casar no papel, porque para o cara... Mas a irmã, era ela que doava todos os salgadinhos para a cantina, era ela que chegava na igreja, limpava e arrumava a igreja, ela se converteu, primeiro amor, quando o pastor não servia, irmão, precisamos de alguém para o mutirão. Pô, a mulher estava a seis horas da manhã na igreja, mas um dia, ela não sabia, foram oferecer ceia, ela foi pegar ceia, ela disseram, não, você não pode. Aí não pode por quê? Aí foi para o gabinete, o pastor explicou, você não é casada, e pá, pá, pá. Isso a brincadeira durou dois anos. E um dia, numa reunião de obreiro, eu perguntei, vem cá, o salgadinho dela serve? A oferta que ela dá serve? A oferta do marido dela, que nem vem na igreja, que ele mandava da marinha para a igreja serve? Mas essa não pode, o sonho dela é cantar no conjunto das irmãs, era o sonho dela, o sonho dela era sentar no conjunto das irmãs, ficar de pé e cantar. E alguém estava matando aquele sonho por causa de um sistema, que com muito respeito, vai a pergunta, para mim, é bobo, não tem serventia. Então, até que ponto, essas leis, elas estão de acordo com a Bíblia? Essa é a minha pergunta. Outra coisa, aí eu fico, aí, olha só, eu tenho dez perguntas aqui, vamos resumir, vai. Aí você tinha que ser um programa só para isso aí. Aí eu fico com a igreja católica. O casamento religioso, qual o casamento que é mais, digamos assim, bíblico? É o religioso ou o civil? Então, tem gente que, por exemplo, casa no civil e não casa no religioso. O que mais tem é pessoas dentro da igreja evangélica que vão lá, casa no civil e não casa no religioso. Eu pergunto, essa pessoa está casada perante Deus? Ela se casou perante um juiz de paz. Talvez o juiz de paz, o cara é ateu, é incrédulo, ou o que seja. E aí, a igreja, ela potencializa o casamento civil e ela menospreza o casamento religioso. Então, não quero aqui fazer apologia, pelo amor de Deus, Deus tem que casar para não ter que converter a questão do casamento. Mas, de novo, se eu sou divorciado, se eu sou casado e a outra mulher é casada e eu me junto com essa mulher, não é união estável, não se caracteriza união estável, porque eu sou casado e ela é casada. Não é bagunça, não é qualquer tipo de reunião, de união, perdão, que caracteriza união estável. E outra coisa, olha o que a lei diz, é reconhecida como entidade familiar. Então, a própria lei protege o princípio da família. E aí, quando eu vou para a Bíblia, eu vejo Deus falando para Abraão, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da Terra. E essa profecia... Eu concordo, Jesus, sobre a proteção, essa proteção tem que haver. Vou fazer a pergunta aqui para o Osias, porque senão a gente vai conseguir, eu entendi, a gente tem mais um programa aí só sobre o casamento, união estável, até tivemos aqui, é um assunto importante, pertinente até, porque deve ter gente aí querendo saber sobre esse assunto. mas hoje eu quero atender a demanda aqui das perguntas desses irmãos que mandaram para a gente. Começar aqui pelo Pastor Osias, mais uma pergunta, que diz assim, se alguém, que tem a ver também com batismo, se alguém que se desviou voltar para a casa do Senhor, ela pode ser batizada? Ou tem que ser batizada de novo? Como é que funciona? Não, o batismo é um só, o batismo é um só. Agora, se a pessoa se desviou e está de volta, eu acho que tem que ser checado realmente em que situação ela foi batizada. porque eu tenho visto aí nesses mais de 30 anos de ministério aí, muitas pessoas que foram apenas molhadas, mergulhadas. Ou de piscina, né? Você pode chamar de qualquer coisa, mesmo de batismo. Porque às vezes o cara está não convertido. Ela nem entendia o que era o batismo, não tinha fé aplicada naquilo, então isso tudo tem que ser chegado. Se a pessoa não entender o batismo, ela tem que ser batizada. Então, na realidade, não tem que ser batizada de novo. Se ela não foi, só foi molhada, então ela tem que ser batizada, mas o batismo é sempre um só. Está respondido, né? Está respondido. Não, existe um viés aí. Vai, Luiz. É porque o seguinte, o batismo, a Hebreus fala que só existe um só batismo, uma só fé, um só Deus, uma só fé, um só batismo. Então, a igreja protestante, quando houve a reforma, criou-se o movimento Ana Batista. O que é o movimento Ana Batista? Que não aceitava o batismo das igrejas reformadas, nem da católica. Porque a igreja reformada e a igreja católica batiza a criança, batiza as pessoas por aspersão. E aí, então, a igreja Ana Batista, o movimento Ana Batista, que não é uma igreja, o movimento Ana Batista é um grupo de pessoas independente de nomenclatura, era o chamado Ana Batista, que a palavra Ana Batista significa rebatizador. Então, as pessoas, quando vinham agregar esse movimento, batizavam de novo. A igreja Adventista, por exemplo, ela batiza. Tem um camarada, que eu não vou dizer o nome dele aqui. Ele não batizava de novo, ela não considerava batismo. Isso, não considerava batismo. ela batizava. Nós, Assembleia de Deus, em alguns casos... Nós somos Ana Batista. Nós também. Nós somos Ana Batista. O cara é prebiteriano, a gente não considera. Batiza de novo, é, ué. Mas se a gente estabelecer o princípio de Efésios 4, Efésios 4, 5, isso, há um só Deus, um só batismo. E a igreja batista e as prebiterianas também, se algum membro vier de uma igreja neopentecostal, eles também não consideram batismo. Não é neopentecostal, é a universal, que o sino do prebiteriano não considera mais como... Não, não considera mais. Então vamos lá. Então batizava de novo. Batiza de novo. Na igreja que o pastor falou ali, a mesma pessoa naquela igreja se batiza quantas vezes quiser. Mas eu penso que um só batismo não é quantidade, é modelo, um tipo de batismo. Não é quantidade de batismo. Ela foi batizada de novo convertida. Um só batismo, para mim, não é quantidade. É um modelo, com a forma que nós batizamos. Um só batismo. Mas qual é o modelo? Não, mas aí... Eu vou achar que o modelo... Para mim é imersão. Não, baptismo original, sepultamento... Já viu quem é esse sepultado jogando a areia na cabeça? Vamos sepultar você, joga a areia na cabeça. Não, o prebiteriano tem menos pecado que a gente. E tem, mas tem sepultamento jogando a areia na cabeça. O cara não foi convertido, vamos lá. Não tem, ué. Tem isso, não é? E Luiz, vem cá, vem cá, mais um aqui, vamos lá. Mas se o cara, se o cara for convertido, foi batizado ali por emoção ali pelo pastor, e ele depois se converteu logo lá na frente, e não se sentiu batizado, ele quer ser batizado. Eu batizo. Eu consegui fazer isso lá na igreja. Vai ao gosto do cliente, né? Se ele quiser, batiza. Não foi batizado. Foi por emoção, pegaram ele ali, estava de bobeira, vamos lá, se batiza ele. E quem garante que agora, nesse batismo, ele está se batizando mesmo? Ih, aí é polêmica. Porque tem uma, tem uma dominação que não acende o batismo do tanque. Ele vai na minha igreja, vem a minha pregação, não paga você. Não, só na corrente. Todo o assembleiano foi lá, ele batiza de novo. Teve uma igreja que mandaram que o cara batizou no tobogã, jogou lá de cima, já viu essa, não? Era no tobogã. Não está na moda, agora todo mundo vai para Israel, que era se batizado no tobogã. Isso é falado agora, Tirou de mim. Tem gente que viaja para Israel todo ano, todo ano se batiza. É, vamos lá então. O EIC batiza como é colocado Deus em primeiro lugar? Olha aí, veio uma pergunta aí bem bacana. O rapaz está querendo saber como é que eu coloco Deus em primeiro lugar? O que eu devo fazer na minha vida para colocar Deus em primeiro lugar? Como é que a gente pode instruir esse novo convertido? Ele quer viver uma vida com Deus. Ele quer colocar Deus em primeiro lugar na vida dele. Qual é o primeiro passo que ele deve fazer? O que pareça o primeiro passo é esse desejo de querer colocar Deus em primeiro lugar. Já está colocando. Você vai investir o teu tempo, o teu dinheiro, a tua vida nas coisas que você prioriza. Então ele, com a pergunta dele, já está mostrando que ele está priorizando Deus. Então buscar Deus em primeiro lugar é você priorizar Ele o teu tempo, o teu dinheiro, a tua vida, Paulo aos gálatas, não vivo eu, mas Cristo vem em mim. Pastor Pablo. E eu acho que ele deve fazer tudo aquilo que Paulo fala, fazer tudo para a glória. Isso glorifica o Senhor. Isso é salto a Deus. Eu olho muito o meu relacionamento com Deus da maneira como eu me relaciono com os meus filhos. Eu tenho um bebezinho de três anos, o Kalel, e ele é tão dependente de mim e ao mesmo tempo ele acredita tanto em mim que ele é o ponto de eu estar aqui assim, ele se joga assim, do nada, assim, quando eu vejo ele, ele cai em cima de mim, eu falo, rapaz, tu vai se machucar? Porque ele acredita que eu sou o protetor dele, eu sou aquele que vai defender ele. Ele que é decente, mora no apartamento, ele gosta muito de praia, ele fala, papai, vamos à praia. Ele não fala, vou à praia. Ele é dependente de mim. Eu acredito que essa inocência às vezes falta na gente de realmente entender que a gente depende de Deus, que a gente não consegue dar um passo. O salmista vai dizer se o Salmo 104, se ele tirar o ar, acabou tudo. Jesus vai dizer, sem mim, nada podeis fazer. Eu acredito que esse querido que manda a pergunta, essa primeira iniciativa dele falar, o que que eu faço para colocar Deus no meu lugar, pensamento meu, ele já está colocando. Agora tem uma coisa importante, na práx, na prática, Deus quer ser visto no próximo, tive fome, me deixe com medo. Também, né? Então, amando o próximo é uma forma de amar a Deus. Também, também. Porque às vezes acontece colocar Deus no primeiro lugar, às vezes eu vejo gente assim, às vezes entra numa vida religiosa. Religiosa. É, religiosa. Não a de conversão à fé cristã. É, uma vida religiosa. Tudo é Deus, coloca tudo em Deus e esquece do próximo. Esquece do próximo. Entender o que é tudo é Deus. Você falou de religiosidade, eu quando me converti, eu aceitei Jesus naquela Assembleia de Deus, Pastor Rosa e Azul. Assembleia de Deus Rosa e Azul é aquela que é mulher de um lado e homem do outro. Sim. Então, falaram, dorme de calça, dormia de calça. Três camisas, eu botava três camisas. Eu queria acertar. O que falavam para mim, vai dormir de calça, de calça, não podia ser calça, não. Calça. Você tinha um objetivo. Eu queria acertar. Então, o que falavam para mim, acorda três horas, tem que ser três horas. Se você acordar duas e meia ou quatro horas, não dá certo. Tem que ser três horas. Eu botava o relógio para despertar duas e quarenta e nove, para acordar três horas, para orar. Eu queria acertar. Então, essa inocência, por mais errado que o cara, às vezes, Deus considera. Exatamente. Deus enxerga, né? Esse peso. É porque esse julgo, né? Porque, às vezes, acontece, o cara está debaixo de um julgo humano, de um dogma humano, ele está querendo agradar a Deus, mas aí ele acaba sendo escravo. A nossa preocupação é as decepções, né? Agora, então, irmão, você que mandou essa pergunta, primeiro, lê a Escritura, ame a Deus através da Palavra, se relaciona com o teu próximo, faça o bem, ore, busque a Deus em oração, busque a Deus na caridade, busque a Deus em comunhão com a igreja e Deus vai te instruir. É um relacionamento subjetivo, pessoal, individual, né? Deus tem um plano na sua vida, então, busque que Deus vai te revelar em nome de Jesus. Então, como devo fazer? Está aí a resposta aí do nosso pastor. Mais uma... Ih, vou prestar para um break. Viu como passa rápido? Perguntas e respostas. É um programa, assim, que tem muito a dizer, mas passa bem rapidinho. Estourou um minuto. Você que está aí no Saia, porque o Antenados na Geral, volta já, já. O Antenados está de volta para o Perguntas e Respostas. Sempre dizendo que o patrimônio da Boas Novas é a sua audiência. Esse programa existe porque você está aí nos assistindo. Espero que o programa de hoje esteja fazendo bem a sua vida. muito bem, pastores, mais uma pergunta aqui. Vamos lá. Mais uma vez, falando sobre casamento e divórcio. Olha aí a dúvida do povo, né? Interessante que está acontecendo muito isso no nosso meio, né? Também cristão. Os divórcios acontecendo. E as pessoas, assim, lutando, né? Lá na igreja, eu sou pastor também, atendo o gabinete, eu vejo pessoas dizendo não aguento mais, não aguento mais, porque as pessoas não estão querendo sofrer mais o dano. Parece que o egoísmo, o hedonismo tem crescido tanto dentro do homem que as pessoas não querem mais sofrer o dano, não querem mais perseverar. E está vendo aí as perguntas. Olha aí, sou casada com um homem divorciado. Meu casamento é válido aos olhos de Deus? Olha aí como é que é um assunto tão comum no nosso dia a dia. O casamento de uma pessoa como essa, que está casada com um homem divorciado, é de Deus? Deus considera? Deus aprova? Está abençoado? O que vocês têm a dizer aí em relação a essa dúvida? É, o casamento foi instituído por Deus antes da queda do homem, né? Então, o ato criacional de Deus. Então, nós temos que olhar sempre para o casamento, no que é que a palavra de Deus fala, como é que Deus instituiu. Naquela época, não tinha papel, não tinha casamento civil, não tinha união estável, não tinha nada disso. Naquela época, eram o quê? Eram dois solteiros que se separavam e o quê? Eles juntos faziam um pacto mútuo entre eles, de que iam viver uma vida conjugal e a união sexual. Então, esses dois pontos somente é que determinavam o casamento. Depois, aí, na nossa época, começou a surgir, então, o tal do voto público, né? Através de união estável, o que quer que seja, né? Então, eu creio que casamento, para Deus, não mudou. É uma união conjugal entre dois solteiros. Então, se você pega uma pessoa divorciada e você vai casar, você tem que ir para o teu pastor e pedir o teu conselho para saber que situação, como é que foi esse negócio desse divórcio. E a Bíblia diz o quê? Que Deus odeia o divórcio. É, porque cada casa é um carro. Uma coisa é o cara casar, cristão, se divorciou e casar de novo. Outra coisa é o cara que nunca teve contato com o Evangelho, com Deus, se divorciou lá atrás e se converteu e casou depois da conversão. Diga aí, Luiz. Eu tenho a concepção, pastor Pablo, na seguinte maneira. O Senhor Jesus falou o seguinte, que o que Deus uniu não separa o homem. Ponto. Comecei a fazer uma leitura, uma pesquisa e cheguei em João dizendo que Deus é amor. Então, eu expliquei para os irmãos, porque hoje, infelizmente, a nossa igreja está cheia de pessoas divorciadas e quando você... Inclusive pastores, né? Sim, presidente, exercendo a função normalmente. Então, o que acontece? Nós temos um problema, porque você acaba ferindo, acaba criando um terrorismo para essas pessoas. E eu comecei a pesquisar justamente para tentar não ferir, tentar falar a verdade sem criar terrorismo. E eu, então, a partir desse estudo, eu cheguei a uma conclusão. Quando hoje, na sociedade que nós estamos, as pessoas casam porque o camarada é bonitão, é malhado, o cara faz... Tira uma onda, faz surf, aí fica tudo bonitão. Olha aí, isso é uma indireta? O que é bem empregado, tem dinheiro, tem dinheiro, o cara faz musculação, tem um corpo, um corpo assim, bem malhadão, bem bonitão. Eu discordo um pouco disso, mas tudo bem. A moça, a moça tem... O cara casa com a moça, porque a moça é bonitona, tem os acessórios dela bastante acentuados, é linda, não sei o que. Então o que acontece? Quando o cara fica velho, aquele corpão dele cai, o casamento acabou, se formar aquilo acabou. O dinheiro, acabou o dinheiro, acabou o casamento. Se a moça é bonita, chegou a lei da gravidade nela, acabou também o casamento. Cai tudo aí, acabou o casamento. Mas quando o casamento é baseado no amor, aí não acaba. Olha aí. Você está entendendo? Porque, por isso que eles falam assim, quando Deus uniu, não separou. Então, é amor, Deus é amor. Então quando é amor, o amor cobre a multidão de pecado. Então a pessoa, eu sou casado há 20 anos, casei já com 32 anos, com uma moça de 20, eu tinha 32, ela tinha 20 anos. Estamos casados há 20 anos, nós casamos ontem, temos uma alegria, temos três filhos, tem uma filha de dois anos de idade. Casou no amor, pronto, é. Eu não tinha nada e ela nada tinha. Eu era pastor, já era pastor já, fui considerado pastor solteiro, então era muito ruim, era complicado, casei com oito meses, namorei, namorei, noivei e casei com oito meses, o cara namorando, beijando a boca lá, o pastor, ô pastor, pai de senhor, pai de senhor, meu velho, fica o que eu estou beijando aqui. Não dava. Então, são 20 anos de casado, de alegria, de coisa boa, então fui casar rapidamente. tá lá, não aconselho uma pessoa a ser considerado pastor solteiro, porque é um peso muito grande, é muito difícil, mas casamos por amor, Deus construiu, Deus abençoou, temos três filhos, e eu vejo muitas famílias hoje que casaram para tampar buraco, para fechar situações, a moça engravidou, casou logo para poder, e aí, depois de 30 anos casado, o casamento ruiu. 35 anos, o casamento acaba, 20 anos, tem homens que são sérios, espera os filhos todos casarem para separar da esposa, mas também ela, coitada, não dá mais nada, aí é maldade, né? Então, eu penso que o casamento, hoje, tem que ser por amor. É por amor. Se for por amor, tem paixões. Esse caso aqui, Deus abençoa esse casamento aí? Se for por amor, se for por amor, Deus vai abençoar ela, quem julga ela, quem julga ela, Paulo escreveu isso, quem julga é Deus. Pastor Paulo, desculpa, a gente fica muito preocupado, não é com o que Deus fala, que alguém disse em nome de Deus que falou. Essa é a nossa preocupação. A gente fica com aquela máxima assim, mas o pastor fulano pregou na igreja dele lá, que isso, cara, é o que Deus falou. A gente precisa parar, eu vou repetir o que eu disse no bloco anterior, ninguém está fazendo apologia à separação, ninguém está fazendo apologia a você casar. A divórcio, é, mas se você, ao longo da tua vida, aconteceu? Aconteceu um incidente, aconteceu uma família, Deus é da segunda chance. Deus é o Deus, de oportunidade. De milagres, de misericórdia. O personagem ápice, que nós temos como referência do cara que derrubou gigante, do cara que era o salmista, o coracão, segundo o coração de Deus, o cara fez um sanhaço da vida dele, emocional, para poder ficar com a mulher que ele queria que ele ficasse. Se você parar para colocar hoje, a gente ia pegar a Davi, meu irmão, de paulada. Certo? Mas Deus não deu a esse cara uma oportunidade? Por que ele não vai dar hoje? Então, eu me preocupo muito, e falo, se vocês observarem ao longo do debate, eu uso muito essa expressão, preocupar, porque eu vivi dois momentos muito importantes da minha vida, Pablo. Eu vivi um mundo onde eu era rejeitado pela família, mas era abraçado pelo mundo. E quando eu me converti, quando eu aceitei Jesus, eu aceitei Jesus, pastor, numa segunda-feira, porque antes de eu ir na igreja e levantar a mão, eu tive um encontro com Deus lendo Bíblia, dentro de um quarto. Eu tive um encontro com Deus lendo Bíblia. Graças a Deus. E comecei a andar com Bíblia. Na rua, as pessoas me davam a parte do Senhor, eu não sabia nem porque eu estava andando a parte do Senhor, porque eu gostei de ler a Bíblia. Então, eu ficava lendo a Bíblia na rua, lendo a Bíblia no ponto do ônibus, dentro do ônibus, mas eu não era cristão, eu não aceitei Jesus. Aí, eu fui numa igreja, ouvi uma pregação, fui à frente, numa segunda-feira. No sábado, eu fui jogar bola. No domingo, eu fui disciplinado. Aquela instituição que me recebeu, me colocou para fora. E se eu não tivesse tido o encontro que eu tive na Bíblia, eu estava no mundo até hoje. Então, eu me preocupo, e por isso eu falo muito essa palavra, que às vezes, a gente cria nomes, dogmas, expressões, que Deus não tem nada a ver com isso. A pessoa quer ser mais religiosa que Deus. E aí, no meu público, eu falo, se você divorciou, tu vai para o inferno. e o cara está lá sentado, acabou de se converter. O cara acabou de ser Jesus. Ele está saindo das drogas, está saindo da milícia, era matador, e era bandidão. A garota tinha 3, 4 homens, mas arrumou um homem que deu uma chamada boa nela na parte sexual, e agora ela tem um homem só. Não é isso que acontece? Ou eu estou falando uma mentira aqui? Não, certinho. Aí ela tem esse homem só que pega ela com vontade. Pô, esse aqui é o cara. O cara me sustenta, me banca e me pega com vontade. É esse homem que eu quero. Vamos para a igreja, vamos acertar a nossa vida. Acabou, sim. Mas você não pode, porque agora... Qual é a pergunta? Não, foi essa aí mesmo. Não, é o amor. Ela queria saber. Ela queria saber. Tem outra pergunta aqui. Então já está respondido, né? Primeiro, cada caso é um caso. Converse com o seu pastor sobre isso, mas a nossa palavra final é nosso Deus é um Deus da segunda chance. Não se sinta culpada. Misericordioso. Mas vá saber a causa, né? Pode ter sido um divórcio dentro da igreja mesmo, por cachorrada e tal. Se Deus vai abençoar. Situações diversas. Cada caso é um caso. Cada casal vai saber. Sabia que a consciência fala. Vamos para mais... Tem mais uma aqui, vamos lá. Beleza. É certo, pastor Silas, agora vamos para você aqui. É certo um pastor cobrar para pregar? Olha! Eu penso o seguinte... Antes é pregador aqui também, quero ouvir o antes. O antes é pregador, eu penso o seguinte, o pastor, o obreiro é digno do seu salário. Se ele tem aquele ministério, eu acho que a igreja tem que honrar também. Porque o cara tem um carro dele, o carro dele anda com gasolina, né? Ele também precisa se alimentar. Então, se ele tem aquele como ministério dele, não é que ele tem que cobrar para pregar, mas a igreja também, o pastor que está convidando, tem que ter a consciência de abençoar a pessoa que está indo ali. Porque, afinal de contas, ele precisa ter a sustentabilidade do seu ministério. Mas não estipular valor. Mas a grande maioria, às vezes, começa a criar valor. Esse que é o problema. Eu convido pregadores itinerantes, gosto de ter na minha igreja, mas eu penso que alguns também são meio mercenários. Eu penso assim, pô, cara, olha para a igreja. Se a igreja tem condição de dar uma boa oferta, amém. Agora, quando tem igrejas que são igrejas mais humildes. Então, acho que ele também tem que se adequar ao princípio daquela igreja que tem como sustentar. Anderson, depois fala. O pregador itinerante, o pastor Anderson, né? Eu gosto de falar esse assunto e falo tranquilo. Tem um vídeo que eu fiz, tem uma semana, que a Ana está na minha fanpage, Anderson Bravo. Eu falei isso e falei de muita coisa que se você assistir lá, você vai gostar. Primeiro, eu prego há 18 anos, vivo só de pregar. Abandonei uma vida profissional numa multinacional para viver disso. Nunca estabeleci valores. Todavia, existem lugares que você não é tratado com dignidade. Você é tratado de qualquer jeito. Entendo que muita gente que hoje a gente chama de mercenário, um dia andou corretamente. Mas, por causa dessas situações, o cara teve que se proteger e estabelecer os valores. Ele exagera? É um problema dele. O grande problema nosso é não ter uma reciprocidade. Você me convidou, eu vou com o maior prazer. Eu abri mão de ir em outro lugar, eu estou deixando a minha família, ou a minha família vai comigo, ou eu vou ter que colocar meu carro. Como aconteceu? Eu fui ministrar numa igreja aqui no Rio de Janeiro, e quando saiu, fiquei até um mil e pouco abatendo papo com o pastor. Na subida da linha amarela, meu carro morreu. Na entrada da cidade de Deus. Eu que tive que chamar o reboque, eu que tive que chegar em casa às três horas da manhã sozinho, ninguém estava lá para me ajudar. Ou seja, aquela oferta que eu recebi, será que custeou toda a minha despesa daquele dia? Não sei. Agora, assim, tem um ponto importante. Não existe valor. Quem cobra valor está... A igreja, eu sou pastor também de igreja, a igreja tem que ter o bom senso. Mas, ao mesmo tempo, se o pregador está disponível a viver pela fé, ele tem que crer na providência de Deus. Aonde eu ia chegar, pastor Pablo, me perdoa, eu ia chegar o seguinte, se tem alguém que cobra, é porque tem alguém que paga. É. Eu sou os dois, pastor Pablo. A culpa não é só de quem cobra. Porque, de repente, com todo respeito, tem gente que não quer pagar para mim, mas quer pagar para o ciclano. Porque hoje não se convida quem tem um são, se convida quem está na vitrine. Então, que de nome. Quem está na vitrine se convida. Então, com todo respeito, aqui eu vou usar os dois pastores como exemplo aqui, não que isso aconteça. O pastor se diz assim, pô, o Anderson foi na igreja do pastor fulano, eu também vou convidar o Anderson para dizer que aqui também a gente traz. E aí o Anderson vai vir aqui também. E aí eu vou botar na internet, eu vou colocar no Facebook, no Instagram. Então, eu tenho que provar que eu também levo o Anderson na minha igreja e eu estou disposto a pagar o que for. Aí quando vem o Zé Ruela lá, que não tem nome, ó, irmão, para tu vir aqui é só isso. Então, vamos ser... Isso aí também é outra coisa. Estipular valor para um é R$ 1.800. Eu tenho uma senhorita lá que cobrou R$ 1.800 para pregar na igreja. Ela cobrou para pregar R$ 1.800. E o outro irmão que prega muito bem não cobrou nada. E o que é isso? Como é que... Onde é que dá essa tabela? O culpado... Pastor, eu sou pastor de igreja, sou pregador há quase 40 anos. Comecei cedo. E eu acreditei, não tenho fé para viver do ministério. Eu não tenho fé. Sempre preguei, mas sempre tive trabalho. Sempre fui... Trabalhei, pastor. Não tive o braço. Eu também consegui, mas chegou uma época maior que eu não consegui. Então, hoje, então, hoje, eu continuo, sou professor universitário, trabalho, pastorei igreja e prego. Eu faço os três agora. Então, acontece, lá na nossa igreja, eu não convido pregador itinerante, porque, primeiro, a palavra itinerante significa pedinte, esmolador. No século X, 8, 10, mais ou menos, o grande imperador Carlos Magno, do Sacro Império Romano, ele foi no mosteiro e os monges estavam queimando originais do grego para poder aquecer. Ele viu que a igreja estava, no conhecimento, estava se... indo para o buraco. O que ele fez? Das suas próprias pensas, ele pegou a nobreza e mandou os... Todo filho de nobre tinha que ter um filho no mosteiro e mandava para lá para poder aprender as línguas clássicas, grego, hebraico, aramago, enfim, e aprender teologia. Depois de formado, esses monges iam para as igrejas evangelizar. O padre da igreja pregava e esses monges pregavam na comunidade e traziam as pessoas para se converter e ouvir a mensagem. Uma semana, duas semanas. No final daquela semana, o padre tirava uma oferta, que a palavra padre do latim é presbítero, é pai, tirava a oferta e dava para eles e eles caminhavam para outra comunidade e faziam isso. esse nome é chamado de itinerante. Eram os pregadores itinerantes. Então, eles viviam de esmola que a igreja dava e ele comia. Eles dormiam na casa paroquial com o padre, eles comiam o que o padre comia e depois... Dependendo do lugar onde você vai, é o mais mola mesmo que você recebe. É, o mais mola. Eu sei disso. Então, hoje, eu entendo... Pior quando recolhe a oferta para aquele pregador que está em evidência, que está na vitrine, e o cara tira lá 10 mil reais, dá mil para o cara e fica com nove, né? Isso que é pior. Você dá um debate maneiro. Então, eu acredito no seguinte, que os pregadores sérios que vivem pela fé, pelo ministério, o Senhor Deus cuida deles, porque eles se dispuseram a ser pregador do evangelho e o dono do evangelho é Cristo. Então, o Senhor vai abençoar. Tem dia que vai receber 100 reais de oferta, mas tem dia que vai receber 10 mil de oferta. Estou falando isso por experiência própria. Muito bem. Então, está respondido aqui. O pregador não deve cobrar. Se alguém está cobrando, descarte esse cara aí. Não é pagar, bebê. É, só tu não dizer não, né? Agora, o pregador deve viver pela fé, crendo na providência divina. Se é que ele, né? Se ele está ali por fé, por vocação, você ligou, alô, fulano, creia. Eu quero te trazer na minha igreja. Ah, é 10 mil. Valeu, tchau. Pronto. E se você é pastor de igreja, tenha bom senso também, porque se o pastor vai estar ali pregando, edificando, abençoando, ele se dedicou, orou, buscou a Deus. Então, tem um bom senso. O pastor que ele falou? Um bom senso. Abençoa o pastor Anderson Bravo aí, convidia ele. Aqueles 20 reais tu me deu aquele dia lá? Olha aí. Ouve o pastor Pablo. Muito bem, tem mais três perguntas aqui, vocês vão precisar me ajudar aqui para a gente finalizar no próximo bloco. Você que está aí, não saia. Vamos responder no próximo bloco essas três perguntas. Mundial Coração Antenados está de volta aqui para o quarto e último bloco, num som muito bacana, muito animado aí, sempre elogiando aí a sonoplastia do Antenados, que sempre está botando músicas aí muito edificantes. Muito bem, vamos lá, tenho três perguntas aqui em cinco minutos. Vamos fazer um bate pronto aqui. Pastores, pessoas que se decepcionam e saem da igreja e largam a obra, essas pessoas realmente se converteram? Vamos lá. Eu penso que a gente tem uma geração mimimi, né? Hoje está na moda esse negócio. Pessoa por qualquer coisa, olha, quando eu era obreiro, eu fui obreiro do campo de Bento Ribeiro, meu irmão, o pastor lá dava reunião, ele arrebentava, meu irmão. Não tinha essa não, não tinha esse negócio de ele falar o que tinha que falar mesmo e quem é obreiro tem que segurar. Então, acho que a gente tem uma geração muito mimimi, qualquer coisinha, quer sair, qualquer coisinha fica chateado. Aí viram os desigrejados, eu fui magoado, eu fui ferido na igreja e aí não tem sustentabilidade. Evangelho, o evangelho de Deus é a renúncia. E às vezes a gente, pelo bem da obra, a gente até sofre para a obra não sofrer. Então, tem muitas questões aí que tem pessoas que saem da igreja e para mim, acho que não se converter não, precisa se converter. Vou fazer uma pergunta aqui para o Zias também, então vamos seguir essa resposta aqui do pastor Ciro, até porque a pessoa sair por decepção, se ela vai sair para uma outra igreja, vai ter decepção também. Por que não sai do mundo também que decepciona ela para caramba? Pronto, olha aí, sempre digo lá na igreja, olha, se você quer sair daqui da nossa igreja, por decepção e quer ir atrás de uma igreja perfeita, aquela velha frase, não entre não porque você vai estragar ela, porque a igreja não é o céu nem os irmãos são anjos. Então, não saia por decepções, enfrenta seus dilemas para você crescer também como ser humano. Vamos lá, estou sem congregar, pois meu esposo não é crente, pastor Zias, e não gosta quando me ausento sem ele. O que deu fazer? Você tem que aproveitar os momentos que você está em casa e sempre chamar alguns irmãos para estarem contigo, procurar também, às vezes você não pode ir lá no domingo de manhã lá no tal templo, mas você pode estar junto com os irmãos nas ruas, em casas, em qualquer momento. Então, crie situações para estar em comunhão com os irmãos, porque isso é a verdadeira igreja, onde tiver dois ou três reunidos, ali estarei, diz o Senhor. O que adianta também ficar na igreja, igreja e perder a família, ganhar o mundo e perder a casa? Pastor, mais uma pergunta aqui, tem uns três minutos, aí essa aqui, vamos lá. onde estão Enoque e Elias se eles não passam, não passaram pela morte? Eu conheço os irmãos, moram em Belfor Roxo. Enoque e Elias são cantores, gravaram o CD, eles moram em Belfor Roxo. Onde eles repousam? Repousam em Belfor Roxo. Irmão, existem mistérios da Bíblia que muito respeito a você que fez a pergunta, não vai mudar em nada a tua caminhada. Eu tenho uma mensagem que eu falo isso, eu moro no Rio desde que nasci, sou carioca. eu na minha loucura da vida, eu nunca fui no Cristo Redentor. Nunca fui, nunca fui. E tem gente que vem por rir, a primeira coisa que faz, eu nunca fui. Minha vida mudou em alguma coisa não ter no Cristo Redentor? Não. Mas se eu esquecer a senha da minha conta bancária, eu estou lascado. Porque tem coisa na vida que realmente é importante. E a conta é gorda, hein? Tem gente que abre a Bíblia para ficar buscando coisa que a Bíblia não se propõe a querer responder. Mas é simples isso, pastor? Não vai mudar em nada. Mas a resposta é sim, pastor. É simples. Elias, o Enoque, Deus tomou para ele, para si. Então, se o inferno, o lago de fogo não está inaugurado, mas pela lógica, o céu já está inaugurado, o Enoque e Elias estão no céu. Porque Deus rebatou eles. Quando a igreja foi rebatada, não, o ladrão morreu, então foi para o paraíso. Isso é escatologia. Mas o Enoque, eles não morreram, eles foram arrebatados. É a igreja. Porque o pessoal está preocupado com a maneira de morrer. Não existe. Se foi arrebatada, Quando ela foi arrebatada, ela vai para onde? Quando ela foi arrebatada, ela vai para onde? Questão lógica. Quando ela foi arrebatada, ela vai para onde? Quando ela foi arrebatada, ela vai para onde? Vai para o paraíso? Depois vai para o céu? Não, vai para o céu. Salmo 24. Quando chegar nos portais da eternidade, vai gritar lá, abre o porto. Quando eles tiveram o corpo transformado, como está na igreja da Coríntia. Sim, foi, claro. Foi transformado lá. Foram, foram. Então, antes de Cristo ter o corpo transformado. Eu não estava lá, não vi. Eles tiveram o corpo transformado. Jesus é a primícia dos mortos, a ressurreição dos mortos. Eles não morreram. Então, eles não são primícias dos mortos. Eles não são primícias dos mortos. Porque Elisa apareceu com o Moisés lá na escuração. É vivo. Caramba, tem um minutinho. Um minutinho, um minutinho. Vamos lá. Eu penso assim. Finalização. Com muito respeito à parte teológica, eu entendo a parte... Eu só acho que, às vezes, a teologia, ela complica demais as coisas. É simples. Ela complica assim. 30 segundos. É simples, pastor. Se o nome é paraíso, se o nome é ser de Abraão, velho, ninguém nunca voltou lá para contar e dizer assim. É o texto grego. Vamos nos preocupar em ter uma vida cristã autêntica para a gente ser salvo em Cristo. Aí a gente vai saber o que tem lá. Enoque, ele não está em Beaforros, não está lá. Não está no céu. Deixa eu falar uma coisa para o pastor Bravo. Por isso que eu falo o seguinte. Os irmãos têm que estudar, os pastores têm que estudar, os pregadores têm que estudar, têm que se formar, ir para a universidade. Não é fazer economia, não é fazer direito, não. Tem que fazer teologia, tem que fazer grego, hebraico. Nem inglês, não. Obrigado, viu? Obrigado a todos vocês. Foi uma bênção estar com vocês hoje respondendo essas perguntas. Sei que gostou. Deus abençoe. Um beijo grande e até a próxima, às 17 horas. Estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, respondendo as suas perguntas e debatendo temas edificantes. Até a próxima. Até a próxima.